E começou a ser liberado o material de marketing da nova temporada, e com isso alguns vazamentos começaram a aparecer, como a Nuke com o P90 em mãos e a opção de assistir partidas competitivas dentro do jogo. Mas será que é isso mesmo? Antes da gente descobrir, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal, viu? Sem contar que ainda dá tempo de participar do sorteio do PS5, o resultado vai ser apresentado nesta sexta-feira lá na roxinha ao vivo, então não fica de fora, hein? Faltando uma semana exatamente pro Major Sueco começar, as equipes já começaram a viajar até o local do evento e se prepararem pra competição. E com isso a Ubisoft já deu início também no material de revelação da nova temporada nas redes sociais. Na última sexta-feira foi liberada essa imagem com a seguinte legenda, Tudo está prestes a florescer. E na imagem a gente vê uma espécie de raios brilhantes exalando do centro, uma coisa bem bizarra mesmo. Só que em francês o perfil do jogo meio que confirmou os vazamentos. A principal informação até agora do gadget dessa nova defensora é que ela terá uma granada, parecida com uma mina de proximidade, que quando for ativada pelo ataque prepara outras mini-granadas explosivas, como por exemplo o tracks da gridlock faz cobrindo uma determinada região. Só que nesse caso aqui da Thorne ela faz isso com explosivos, e meio que a legenda em francês confirma isso. Detectou, empenado, finalizado. Fazendo alusão a ativou a granada, ficou encurralado pelas mini-granadinhas e foi explodido logo em seguida. Além do mais, com essa imagem a gente já descobre que a cor do ícone da Thorne será um verde bem escuro, como dá pra ser notado ali pela tonalidade em cima da logo do game. Hoje em dia ninguém liga mais pra ícones e significados, né? Então deixa quieto. E ó, se você perdeu e não assistiu, saiu semana passada o resumão da nova temporada com tudo que a gente pode esperar pra essa temporada 4 e também pra 2022. Clica aí acima e confere esse vídeo depois se você perdeu. Outras novidades foram liberadas pelo Lungo 19, um dos mineradores mais ativos da comunidade nesse momento. Ele soltou algumas novidades que são bem interessantes. Ele começou mostrando que a Amaru já teve a 417, que é a semi-automática da Twitch, e a Nuke, a P90 do Hulk e do Dock também. A gente não sabe se essas são poses e armas que serão utilizadas, ou se foram poses descartadas durante a produção das duas. Eu acredito mais nessa segunda opção. Não acho que combinaria muito bem uma DMR nas mãos da Amaru. Mas a parte da Nuke é muito instigante. No passado, pra quem não se lembra, a Ubisoft já comentou ter testado outras armas pra Nuke e pro Warden. E será que uma dessas armas não pode ter sido a P90? Vale lembrar que durante a produção do jogo a Nuke teve um rifle de assalto, mas de acordo com a Ubisoft ficou muito forte. Então ela meio que fica restrita a submetralhadoras e armas dessa categoria. Eu esperava pelo menos ver uma P90 nas mãos do Warden, e não da Nuke. Mas você acha que a P90 se comportaria melhor que a FMG-9 nas mãos da Nuke? Comenta depois aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Outra novidade liberada tem a ver com a nova interface do jogo. Eu comentei com vocês que nessa nova temporada tá sendo preparada uma nova UI, ou Interface de Usuário em português. Incluindo novas telas de modo de jogo, tela de agentes, até uma nova sessão completamente refeita de skins e amuletos também. Só que o Lungo XIX ele conseguiu encontrar algo meio revelador sobre isso. Ele encontrou as novas notificações que aparecem na barra superior do menu, e dentro dessas notificações ele encontrou quatro. A primeira mostrando que o jogador foi banido por um tempo determinado devido ao comportamento tóxico, o que é novo eu acredito, nunca vi pelo menos ninguém sendo banido temporariamente por isso, e eu até lembro da Ubisoft comentando que um dos planos pro começo de 2022 era aplicar esses banimentos temporários em jogadores que trollassem partidas com TK, destruindo gadgets aliados e coisas do tipo. E levando em conta que essa notificação já tá pronta, pode ser que já em dezembro eles comecem com esses banimentos, talvez. Seguindo ele encontrou a notificação de matchmaking de partida igual temos hoje, bem como a notificação que a partida começou. Nada de novo, só o visual mesmo que tá combinandinho com a nova identidade que vai chegar. Porém, a quarta e última notificação, essa sim é bem legal. Repara que tá escrito Cloud9 vs Dark Zero no Invitational de 2021. Assista agora em Tananana lá no canal oficial da Roxinha. Isso pode indicar duas coisas, ou que a gente vai poder acompanhar as partidas e stats delas dentro do jogo, ou que a Ubisoft tá preparando um sistema que vai notificar a gente das partidas em andamento naquele momento. Então, por exemplo, você vai tá lá jogando sua rankedzinha, e quando você voltar pro menu vai aparecer Liquid vs G2, por exemplo. E você vai poder ir acompanhando a partida pelo jogo, já pensou? De fato, imaginar o que eles vão fazer é meio 8 ou 80 por enquanto. Mas que algo bem legal relacionado aos esportes vai ser revelado durante esse major, isso vai. Não é surpresa pra ninguém que 2022 a Ubisoft vai fazer o máximo possível pra retomar os campos presenciais e hypar a comunidade de volta com o jogo. Até porque modo TDM já tá em produção e diversos conteúdos novos mesmo estão em desenvolvimento. Já que 2020 e 2021 foram marcados como anos de retrabalho, e em 2022 eles podem apresentar um formato inspirado nos anos anteriores, com mapas e modos de jogo inéditos mesmo. Caso contrário, particularmente vai ser bem complicado ficar hypado com o jogo no ano 7, hein? Comenta também aí abaixo o que você acha que a Ubisoft tá aprontando, e se você bota a fé que 2022 pode ser o ano de ressurgimento, digamos, do SEED. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, e agora só aproveita e pula lá na ruxinha pra trocar um papo a respeito com a gente, e participar, é claro, do sorteio do PS5 que tá quase acabando, viu? Link na descrição. E por enquanto é isso, galera. Ao decorrer dessa semana devem sair mais teasers e informações da nova temporada, e eu vou cobrindo tudo isso pra vocês aqui no canal. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho